Começa, continua, começa, continua, começa, continua Começa Começa, uma pequena estante O livro está faltando, colocar o livro na estante Colocou o livro Livro de volta Tá bom, já não está tendo graça Ai caramba, que coisa, vai tomar no cu Ah mano, já começa o como né Ah velho, que maravilha Ah velho, vai se fuder Olha o bagulho que me colocam Deixa eu aumentar o som aqui pra mim Algo que está bem alto demais agora É tudo na íntegra Ah velho, olha que maravilha do caralho Que já começa comigo né Ah velho, se fuder Desculpa o palavreano Mas caramba mano Já começa uma porcaria dessa Vai a merda Não ler Ele coloca o segredo pra gente né Achado Colocar o livro na estante Eu não sei o que fazer aqui O bicho vai querer O bicho vai querer que eu não abro E ela está tendo graça Na segunda vez não tem mais graça não né Tá Preciso descobrir o que eu tenho que fazer Eu já entendi É o seguinte Esse episódio promete né Esse episódio promete Vou ficar aqui Calma, uma hora eu vou ter que enfrentar o bicho Tá, entendi Ele não é mais rápido Ele é um pouquinho inteligente Tá, já peguei aqui a manha Vou entrar aqui Meu Deus Eu não sei como é que eu vou fazer isso Mas vamos lá A ideia É o seguinte Eu vou ouvir o bicho O bicho vai vir na minha casa É hoje né Mas hoje vai ser uma maravilha passar disso aqui Calma Tenho que ter uma estratégia Quatro de um gato feio de lã Pronto Calma Uma De hoje aqui Tá Ó Não Cacete Ah meu Deus Não era pra ler Olha o que acontece A minha personagem fica perturbada e se mata Mano Mano Foram cinco minutos Eu já morri umas quatro vezes Cara Mas é hoje né Você não tem nem Tu não tem nem um cooldown assim É Tu morre e vai né Mas calma Tem que ter uma estratégia Ó Deus da morte Eu não vou ler Eu já entendi o que tem que fazer Eu tenho que driblar o bicho Vai driblar o bicho É muito difícil Ó Ó Tá rindo de você Ah vai rir da sua mãe Cara Na moral Eu tô realmente Ficando com raiva Ah mano Como é que faz Isso aqui Cara Na moral Tipo O bagulho vai tá lá E vai me matar Beleza Eu já entendi isso Quanto eu deixei de quê Teia de aranha Mano O que é que eu faço Com esse bicho Cara Cara Eu tô vendo Que eu vou ver um tutorial Na moral O barulho de vídeo se abrindo Eu já entendi Que é Um negócio lá Mas o bicho Ó Ó Mano A gente só vai mais rápido Que eu Que palhaçada Paciência já Vai ser uma maravilha Essa gameplay É isso Vai ser 15 minutos Isso aqui De bateu já 7 minutos de vídeo Eu não consegui Sair da Primeira parte Dessa bosta Vou ficar Ah velho Mano Se eu morrer de novo Eu vou ver tutorial Vai se ferrar Eu já não tenho tempo Pra ficar gravando Todo dia Não Agora eu ficar nessa palhaçada Aqui Vai se ferrar O problema é o seguinte O bicho vai mais rápido Que eu Isso é fácil Não tem o que fazer É Não tem Não tem Você não corre Você não faz nada Nesse jogo Tá Peraí Deixa eu tentar Um negocinho Aqui Ela corre Meu Deus Eu vou salvar o jogo Agora que eu tô feliz Eu vou salvar o jogo Eu descobri Que eu corro No jogo Eu descobri Que eu posso Dar carreira Nesse jogo Aqui Olha que legal Nossa Mas agora Ah filho Agora os ibolt Não me pegam Não Brother Bota o livro Aqui Que agora O bagulho é pai Agora 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 eu passo Ui Que medo Vem Ele vai vir Ah tá Ah tá Ah tá Legal Pode par Beleza Não tem Não tem estratégia Aqui não Pelo visto Aqui não tem estratégia Não Aqui o bicho Só vai correr Pra cima de você E seja que Deus quiser Né Caramba Sinceramente Cara Eu já peguei Aqui o macete Que é Correr Percebi Socorro ativo Percebi que nada É brother Vai ser 15 minutos Assim Vai ser 15 minutos Eu tô passando raiva Isso aqui Porque eu não tenho O que fazer Não O bicho Ele vai mais rápido Que você E por final Tá ligado Você não tem Uma estratégia Você não tem Nada Já deu aqui O que 9 minutos Já de gravação E nada Aqui Vem Bicho Satandade Mano Ele O bicho Ele Não tem Estratégia Não tem O que fazer Não Você só vai morrer Para ele É isso Que vai acontecer Você vai morrer Eu não tenho Um macete Aqui Se eu correr Para cá Não Se eu correr Para cá Ele me mata Ó Eu tô me controlando Aqui para realmente Não quebrar tudo Cara Esse aqui Já tá O beira Do jígico Já Não Sério Ó Ó Vai vir matar Beleza Vou correr Para cá Não tem Ele só Ele muda A direção E me mata Eu vou dar um corte Eu não quero saber Eu vou dar um corte Até eu passar Essa desgraça Aqui E aí O jeito parece Que é driblar O bicho mesmo Mas Tem que ser Muito de cima Da linha Tá ligado Esse é o problema Eu tenho que ser Muito de cima Da linha Se liga Vou colocar o livro Aqui Na moral Vem Vem Eu te espero Ele dá a volta Aí foi Foi no embalo Foi no embalo Foi no embalo Foi no embalo Pai Pelo amor de Deus Mano Respeita Em série Eu não posso nem gritar São o que Nove e meia Da noite Meu Deus Que inferno Cara Nem foi um inferno Eu consegui logo Depois que eu cortei Eu não vou nem dizer Um descorte Porque vocês já estão aí Vocês já viram aí Que o pai Tá vendo que o pai Aqui é É incrível Vocês tem que Confiar aqui em mim Caralho Não Mas sério Que parte ridícula Um quadro De um gato Feito de lama Ah Olha o O do gato Estou cansado Já Cadê a minha Brabuleta Eu tinha Uma brabuleta Aqui Qual é Eu tinha A brabuleta Cadê a brabuleta Ah Tá de sacanagem Que eu perdi a brabuleta Não Não estou conseguindo Interagir com nada Ah Talvez Seja porque Eu estou apertando O botão errado Ah Que coisa maravilhosa Bruna Poder de insetos Estou resolvido Mas eu quero a brabuleta Eu quero a brabuleta Cadê a brabuleta Sim Eu sei que Eu sei Que tá Meu Deus Cadê a brabuleta Que eu perdi a brabuleta Aí ó Há um modelo De boboeta Azul Atrás do vídeo Pronto Peguei Peguei Acabou Pelo amor de Deus Ah tá Agora a estátua Voltou Né Essa porcaria Agora que eu descobri Que tem um sprint Nesse jogo Eu vou sair correndo Pra tudo que a Por um segundo Pensei que ia acontecer Alguma coisa Mas enfim Vamos logo trocar Essa bosta Pelo amor de Deus Cara Quem criou Quem criou Essa merda Desse banco Foi um cara Que não tem Amor Pela vida Tá ligado É um cara Deve ser um cara Tão ferrado Na vida Ah mano Tá Salvei a borboleta Né Tá trancada Salvei a borboleta Mas eu peguei a borboleta É um modelo de borboleta Peraí Calma Eu salvei ou não salvei a borboleta Peraí Deixa eu voltar aqui Agora eu fiquei confuso Ah tá Pega Olha o bicho bom Eu tô animado Não é que eu passei Daquela droga Todo mundo Deu uma borboleta Na terra Aí Aí Meu Deus Que foi isso Ah Pelo amor de Deus Cara Vai a merda Mano Porra A borboleta Escapa das Luz E foge Pela parede Alguma coisa Saca Cadê o meu gato Cadê o meu gato O gato do save Ah mano Eu vou sair correndo Vai se ferrar Vai se ferrar Eu não paro não Eu não paro não Eu não paro não Meu Deus Você é o gato Meu Deus Eu tô tão feliz Por ter esse gato Pelo amor de Deus Obrigado Pelo amor de Deus Deixa eu salvar o jogo Coisa linda Nunca critiquei Coisa maravilhosa Amo o gato Pelo amor de Deus Caramba Que parte dos infernos Velho Nossa Que tenso Mano Porra Aparece a manchada E ver Ele grudenta Vamos lá Mano Tchau